Olá, bem-vindos a mais um Abrigo no Temporal. Nós voltamos hoje àquela sequência dos Salmos dos Degraus. E o Salmo da nossa meditação é de número 125. Diz assim, Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faz o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará, juntamente com os malfeitores. A paz seja sobre Israel. Jerusalém é uma cidade cercada por montes. E este Salmo faz referência a esse fato, porque na antiguidade, uma cidade edificada sobre um monte era um plano estratégico, especialmente em termos militares, porque aquele lugar alto era um lugar em que as pessoas, os exércitos, se preparavam para receber os ataques dos seus inimigos. E eles podiam, então, prever e criar estratégias para se defender. O que o salmista está fazendo aqui é demonstrando, comparativamente, que todos os santos, todos aqueles que confiam no Senhor, são comparados, são semelhantes a este monte Sião que não se abala. A confiança é um tema recorrente nos salmos. E esta comparação que ele está fazendo aqui de alguém que é parte do seu povo, que está nesta aliança, nesse pacto com o Senhor, quando confia em Deus, pode ter absoluta certeza de que não será abalado. Porque, como diz o Salmo, o Senhor está em volta do seu povo. Estar em Deus é saber que nada neste mundo pode nos abalar. Deus é o único capaz de nos levar a um lugar alto para que possamos observar as coisas com mais clareza e, assim, tomarmos consciência de como devemos agir contra os nossos próprios pecados e contra a nossa miserabilidade. A analogia com os montes é muito interessante. Quando nós pensamos, então, nesta necessidade de ter uma visão ampliada sobre nós, sobre a nossa condição e também sobre os nossos principais inimigos. Quero te lembrar que Jesus, uma vez, contou uma parábola e ela está relatada nos Evangelhos. Marcos, Lucas e Mateus, lembram-se de quando o Senhor ensinou aquela parábola do semeador que lança as sementes e essas sementes caem em lugares diversos, lugares em que aquela semente era impedida de germinar, de crescer e de florescer. Estes são os nossos principais inimigos. E a tradição cristã deu nome a esses inimigos, chamando ali de o diabo, a carnalidade e o mundo, o sistema mundano. Estes são os principais inimigos da nossa alma. Se nós estamos em Deus e desejamos realmente ver como nós devemos ter estratégias para lutar contra os nossos inimigos, primeiro temos que reconhecê-los. Primeiro precisamos saber como nós podemos e devemos nos defender. Quando Jesus conta essa parábola, então ele está ensinando. É interessante também que os discípulos ficaram em dúvida sobre o que significava aquilo que Jesus estava querendo ensinar, contando aquela parábola, que era uma espécie de analogia para tornar mais simples o entendimento. E ele vai dizendo, olha, estes inimigos da nossa alma são o diabo. E um amigo meu recentemente diz, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E esse meu amigo estava dizendo que o diabo é o pai da mentira porque ele mente para si mesmo. porque ele está convencido de que é melhor do que Deus, que pode fazer melhor do que Deus. Inclusive pode convencer a Deus, como nós vemos ali naquele diálogo que começa o livro de Jó, Satanás apresentando uma proposta para Deus sobre um dos servos do Senhor. A palavra diabo no texto original, em hebraico, significa enganador. E é isso exatamente que Jesus quer ensinar. Estes enganos que nós, volta e meia, nos deparamos com eles e somos engodados, somos laçados pelo engano de acreditar em nós mesmos, sem filtro nenhum. A palavra de Deus, quando cai em nós, como diz a parábola de Jesus, ela precisa ter espaço. Ela precisa que o seu coração seja uma terra boa, para que não venha nenhum tipo de engano, o diabo, o enganador, e pare esse processo em que Deus está falando com você através da sua palavra. Esse é o primeiro engano, o primeiro inimigo da nossa alma. No segundo é a carne, a carnalidade, e nas nossas traduções já vem com a seguinte expressão, são as paixões dessa vida. Esta é uma outra forma, e para mim a carne e o mundo, que são os dois inimigos, eles estão pareados, porque a carnalidade é esta maneira como os seres humanos se apegam com uma segurança irrestrita a algo que é finito. E este é o problema da carnalidade, porque ele faz com que nos esqueçamos das coisas infinitas. Só prazeres, os prazeres, eles mudam e eles se adaptam de uma maneira muito rápida, que às vezes nem somos capazes de perceber. Se na Idade Média o problema da carnalidade estava vinculado a questões sexuais, hoje nós podemos dizer que os prazeres, eles acontecem de formas muito diferentes. Em contraponto à carnalidade, nós temos o mundo. O mundo são as dificuldades que nos cercam durante a nossa vida, e que nós também nos apegamos a ela. É interessante que a palavra mundo também, nas Escrituras, pode significar este sistema mundano, mas tanto também o cosmo, a criação de Deus. Perceba o que o salmista está dizendo. Se nós não identificamos esses inimigos, a carne e o mundo, por exemplo, são inimigos em polos opostos, porque a carnalidade nos afunda neste modo de viver sem Deus, mas também quando vem as perseguições, as tribulações, como diz lá na parábola, nós rejeitamos a Deus, porque dizemos que Ele não está cumprindo a função que nós achamos que podemos delegar a Ele de nos proteger. Quantas pessoas, quando enfrentam tribulações, amaldiçoam a Deus? Amaldiçoam porque consideram que Ele não fez o que elas acham que Ele deveria fazer. O salmista está dizendo que só há uma resposta para isso, só há uma segurança. Está aí no versículo 4. Coração íntegro é o coração inteiro, é aquele coração que está firmado no Senhor. O coração que pede a Deus com sinceridade para permanecer diante dEle, indiferente das circunstâncias. É por isso que estes que confiam no Senhor são como este monte inabalável, o monte de Sião, porque o Senhor cuida de Sião, o Senhor fala de Sião, o Senhor nos deu a sua lei desde Sião, como dizem os profetas. Que o Senhor, então, possa te estabelecer no santo monte da casa dEle. Pai, nós te pedimos que a tua palavra nos encha de esperança, de paz, e que nós possamos aqui pedir esta mesma paz aos nossos corações, como o salmista pede para Israel. Abençoa-nos com paz, Senhor. Te pedimos e ajuda-nos nessa luta constante contra os nossos inimigos.